Salve família, vocês estão bons? No vídeo de hoje bora tá testando aí o MrBeast, é o novo personagem aí secreto do Anime Leste, bora tá testando ele, mas antes da gente testar ele, deixa muito like que é muito importante aí pra o YouTube divulgar os vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo em nenhuma live do canal e bora pra o showcase. Agora tá colocando aqui o MrBeast, cadê? Deixa eu ver aqui, ele é grandão velho, que é isso? Ele começa custando aí 400 pra colocar no mapa, já começa com... ele dá dinheiro? Ele dá dinheiro aqui ó, ele é um farm, ele começa dando 150 de dinheiro, com alcance de 10, com um tempo de 60 segundos e custando 500 pra o primeiro upgrade. Agora no primeiro upgrade, ele passa a ter o dinheiro de 350, é a mesma coisa na verdade né, 10 de alcance e 60 segundos e custando 750 pra o segundo upgrade. Agora ele tá dando 550 de money, é a mesma coisa, eu vou só dizer só o dinheiro que ele ganha e o custo de upgrade, porque o alcance e o tempo de ataque dele, no caso, não sei porque tem ataque, será que ele tem algum ataque? Deixa eu ver aqui rapidão. Eu vou tá tirando aqui os Yami e vou colocar mais outros upgrades aqui, não, vou não colocar, senão vai ficar muito alcance ali no Bobaki. Cadê os ataques? Aqui ó, será que ele tem algum ataque? Não, não é que ele é farm? Ué, agora eu não diria porque eles colocaram o cooldown aqui de ataque e também a range não sei porquê, eu acho que no final do upgrade dele ele pode ter alguma coisinha pra ele ter esse alcance aqui. Ele agora tá custando 1k pra o terceiro upgrade. Agora no terceiro upgrade ele tá com 800 de money e custando 1k 250 pra o quarto upgrade. Agora no quarto upgrade ele tá com o money de 1k e 100 e custando 1k e 500 pra o quinto upgrade. Agora no quinto upgrade ele tá com o dinheiro de 1k e 400 e custando 1k e 900 pra o sexto upgrade. E no sexto upgrade ele tá com o dinheiro de 1k e 700 e custando 2k e 700 pra o sétimo upgrade. Agora no sétimo upgrade ele tá com o dinheiro de 2k e 500 e custando 22k e 700 pra o oitavo e último upgrade. O oitavo e último upgrade ele ganhou uma ativa, tá dando 4k de money e agora, bora tá vendo aqui a ativa, será que dá pra colocar mais de um dele? Cadê? Ah, dá pra colocar mais de um, acho que é que nem o Jeff, né? Não, é mais do que o Jeff. É mais do que o Jeff, dá pra colocar 4, velho, dele? Peraí ainda, o MrBeast ele dá 4k de money. O Jeff ele dá 17, velho. E é 2 do Jeff, né? Realmente não vale não, porque tipo, os 4 MrBeast eles vão tá dando quanto? 4, 8, 12, 16. Ele vai tá dando um dinheiro de um Jeff. Agora bora ver aqui a ativa dele, que é desejo, né? Bora ver aqui, desejo. Habilidade, wishing. Será que é vida pra base? Acho que foi vida pra base, né? Ah, foi vida pra base, ó. Bora tá resgatando o código. E esse é o código, update 5 e exclamação, pra tá conseguindo resgatar. Eu vou tá deixando fixado no comentário pra vocês copiar e apenas colar. E tem que ficar de olho pra ver se tem algum espaço, pra não dar erro. E bora resgatar aqui o código. Ele, nossa, velho. Deu 1000 esmeralda e 10 roll. E o segundo código também bora tá resgatando. Esse é o código, um pouquinho grande. É com grátis MrBeast 1,000,000,0002. Bora ver se tem algum espaço, né? No início ou no final também. Não tem espaço. E bora resgatar aqui, ó. Nossa, velho. Ele deu o Beast definitivo. Caraca. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, que é muito importante aí pro YouTube divulgar os vídeos. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live do canal. Até o próximo vídeo. Fui. E aí Tchau.